Não podemos pagar direitos. Então a música é diferente. Como é de prémio? Em cima não há prémio. Como é de prémio? Há prémio! Portanto, vamos começar de imediato. O prémio é o seguinte. Eu não sei se responde. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer ainda mais. Como vamos jogar isto na versão clássica? O milionário tem duas versões. O que quer ser milionário clássico e o que quer ser milionário alta pressão. O que vais triar no sábado é o alta pressão. A grande diferença é que existe tempos de resposta. No milionário clássico, os concorrentes podem ficar a pensar. Aliás, por isso é que o apresentador tem tanta importância. Porque qualquer coisa que vocês digam, eles mudam de opinião. No alta pressão não há muito isso. No alta pressão é 15 segundos. 30 segundos, 45 segundos. É o que eu estou a fazer. Portanto, aqui vamos jogar para 500 mil nhecos. Ah, gosto. Que na moeda atual dá 500 mil níqueles. Vamos jogar. Não, vamos à primeira pergunta. Não é bem a música para não pagar direitos. Claro. Vamos ver se vocês conseguem chegar a um consenso numa resposta. Ok. A pergunta é a seguinte. Vai-se ver aonde? Eu vou dizer, eu vou dizer. Eles vão... Nós memorizamos, nós memorizamos. Ainda por cima. Olha, é muito claro. Então começamos com Manuela. Manuela. É assim que se tratam agora como concorrentes. Manuela, repara, repara. A pergunta é a seguinte. O que fariam com o prémio máximo do milionário? Hipótese A. Compravam uma casa para fazer alojamento local? Não. Hipótese B. Davam tudo a um orfanato de gatinhos? Estamos a mudar a pergunta, não é? Vamos outra vez? Mandem lá a pergunta certa então, se faz favor. É esta. O que fariam com o prémio máximo do milionário? Hipótese A. Compravam uma casa para fazer alojamento local? Não dá dinheiro? Hipótese B. Davam tudo a um orfanato de gatinhos? Hipótese C. Compravam o Ruben Amorim? Ou hipótese D. Gastavam tudo em gomas? Manuela? Eu gastava tudo em gomas. Vamos bloquear, Manuela? Eu não posso, eu sou de Sporting. Tu compravas o Amorim? Eu comprava o Ruben. Então vamos... Eu nem sei quem é o Ruben. Espera, espera. Ruben Amorim, Manuela. Espera, espera. Não faço nem. Não é o Sporting. É do Benfica. Eu não sou de coisa nenhuma. Odeio o futebol. A única coisa boa que o Covid teve foi acabar com o futebol. Está a dizer isso ao lado da pessoa certa. Ouve, eu comprava o Ruben Amorim, mas também não o pagava. Mas também não... Então vamos bloquear... Vamos bloquear o quê? Vamos bloquear a resposta... Não, vamos bloquear a resposta... As gomas. As gomas. As gomas. Bloqueamos D. Gastavam tudo em gomas. O Sporting está a jogar, não está? Ganhámos. Estás a brincar. Está certo? E a resposta está... Certa! Estás a ver? É isso mesmo, Manuela. Ganhámos quanto? Quando tem que ganhar? Acho que ganhámos 2-0, não foi? Era bem, era bem. Foi, confere. A segunda pergunta... Estão a falar do futebol ou estão a falar... As duas coisas, as duas coisas. São os dois... Então, Jorge, foi a Manuela que escolhemos a resposta da Manuela, a resposta é para ti. Portanto, a segunda pergunta desta noite, para 50 mil nícolos. A pergunta é a seguinte. Alguma vez achaste que um concorrente estava a tentar fazer batota? Hipótese A. Sim, e foi trancado na cave do estúdio. Hipótese B. Não, porque levava um piparote. Hipótese D. Talvez, mas se calhar era só porque era estrábico. A hipótese D, sim, mas era do novo banco. Era quê? Do novo banco. Não tenho dúvida nenhuma que é a hipótese D. Bloqueamos. A hipótese D, sim, porque ele era do novo banco. Vamos bloquear a hipótese D. Eu também, acho. Manuela, o que é que lhe parece? Embora... Ei, ei, vais ver. O que é que acha, Manuela? Ah, eu estou com o Jorge Gabriel. É sempre por causa do novo banco. É tudo por causa do novo banco agora. Vamos confirmar se a resposta está certa ou errada, mas na segunda parte não podem perder daqui a pouco. Vamos ter Gisela João, Agir e Áurea e a primeira entrevista mundial a uma série de spot no Instagram. Passam o nosso Facebook, estamos entretas por vir lá. Faltam dois. Até já.